É, Grand Batman, eu falei um, fecha dois. Vocês já estão acelerando? Não, calma. Um, fecha dois, e aí sim, lança, lança, detournê. Cuidado com isso aqui. É pegadinha. Por quê? Se eu já giro aqui, eu vou lançar, andedã. Sim, tenho que na hora que eu for fazer o detournê aqui, eu já pensar em puxar esse joelho pra trás. Pra que eu consiga fazer o developer. Passou cloche, cuidado com esses cloches. Sim, cuidado. Passou, quando tiver a perna ao lado, cuidado com esse braço. Sim, o braço nunca é atrás da perna, muito menos batendo nela. Sim, põe ele pra frente. Ah, minha perna ao lado é nessa diagonal. Meu andedore me permite isso. Tá bom, vou colocar o braço aqui pra frente. Sim, depois que eu fechei, eu volto ele pro lugar dele. Passou, cuidado com esse developer aqui também. Puxar aqui, e aí vir até bumbum escapando. Não, daqui, traz o xixi pra frente pra essa perna sair andedore. Não, daqui, traz o xixi pra frente. 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 Obrigado.